Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como ele ou ela vai agir com você Mentaliza a pessoa e vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você pessoal Traz energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa e vamos desvendar como essa pessoa vai agir com você Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com você, assista o outro montinho ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp sempre está na tela do vídeo, tá bom? Ou, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção 1, a pedrinha verde Opção 2, a pedrinha preta Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou está no relacionamento com essa pessoa ainda, tá? Opção 3, a pedrinha dourada Opção 4, a pedrinha da cor branca Para quem está conhecendo alguém ou já conhece um novo amor ou um amor Que você já conhece a pessoa e você quer que seja o seu novo amor, né? É para novas pessoas que você está conhecendo ou para pessoas antigas Adapte a sua situação Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Como ele ou ela vai agir nos próximos dias Mentalize e vamos saber como essa pessoa vai agir com você Nos próximos dias Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza, pessoal, essa pessoa aí Traz energia desse ser humano para cá E vamos desvendar Estão gostando do canal? Quem está gostando, deixe o seu like Ative o sininho para você ser notificado ou notificada Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá E vamos ver como ele ou ela vai agir com você Canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa, por favor Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1 Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Dois de copas Dois de copas fala o que para a gente, pessoal? Fala que essa pessoa é uma pessoa que tem amor por você Essa pessoa deseja você Para você que está separado ou separada Essa pessoa deseja sim ter uma reconciliação Essa pessoa acredita ainda que vocês podem ter uma boa aliança E essa pessoa tem sim o desejo de ter essa reconciliação Vejo aqui que essa pessoa Hoje ela quer buscar uma harmonia para o relacionamento de vocês Por quê? Dá para ver aqui que vocês estão passando por certas dificuldades Por brigas Por ciúmes Tem uma energia que realmente atrapalha vocês no momento, tá? E vejo que essa pessoa tem sim o desejo de reconquistar você E trazer uma nova energia para o relacionamento de vocês Vejo aqui que essa pessoa hoje Ela nutre por você ainda um sentimento de amor Um sentimento de carinho E um sentimento de desejo, tá? E são sentimentos fortes o bastante Para fazer com que essa pessoa queira a mudança Vejo ela usando a inteligência dela Parando de fazer cobrança É o que ela deseja Ela acredita que isso pode ter atrapalhado o relacionamento Porque ela é uma pessoa que fazia muita cobrança a você Então ela entende que ela corrigindo essa questão E demonstrando por você Que ela é uma pessoa que está disposta Ou disposta a mudar Ela entende que vai favorecer Que ela consiga reconquistar você Entendeu? Essa pessoa entende que vocês tem sim uma história a ser vivida ainda E sabe que tem sentimentos por você E sabe que logo, logo Vocês vão ter sucesso De iniciar a história de vocês novamente Reiniciar, né? Porque vem uma estabilidade aí Aonde vai superar as dificuldades que vocês passaram Por quê? Tenha aqui o sentimento compartilhado Você gosta dessa pessoa assim como ela também gosta de você Por isso que ela vai dar o braço a você E vai corrigir esse pequeno detalhe aí que eu falei Que foi o suficiente para fazer vocês se afastarem Se a pessoa é uma pessoa um pouco ciumenta Costuma Querer dar a última palavra E isso você não aceita, não permite Por isso que houve Essa separação, esse afastamento, esse problema entre vocês Mais uma vez que hoje Essa pessoa já pensa melhor E em prol do relacionamento de vocês Ela está disposta ou disposta A corrigir esse erro Porque ela entende que O sentimento de vocês vale mais do que Manias, entendeu? Então essa pessoa vai ouvir a intuição dela Vai demonstrar para você o que sente Vai demonstrar uma sabedoria Vai demonstrar aí Um sentimento profundo por você E vai sim mudar Tá gente? Essa pessoa aqui gosta muito de você Tem muita admiração E foi preciso esse momento de reflexão Para que ela visse realmente A sua falta O que você representa para ela Para algumas pessoas Essa pessoa pode até estar com alguém Ou pode sim Ter alguém no momento Ou pode ter acabado de separar de alguém Mas dependente da situação Essa pessoa não vai Seguir o caminho com outra pessoa Essa pessoa vai regressar para a sua vida Porque o coração dela Querendo ou não É seu, entendeu? E ela já viu isso Por isso que esse ser humano Vai querer ter uma conversa com você Você vai saber que essa pessoa Não está bem longe de você E ela sim Vai agir com honestidade Vai ter uma conversa com você Aonde eu vejo você colhendo frutos dessa conversa Essa comunicação vai renovar a vida de vocês Eu vejo aqui vocês se dando muito bem Com essa pessoa Após ela agir com honestidade com você Depois que ela sentar e conversar E demonstrar para você Que vocês ainda combinam perfeitamente Entendeu? Agora para quem está no relacionamento Com essa pessoa ainda Seu relacionamento é um relacionamento forte Um relacionamento que existe amor Existe um amor verdadeiro Até por sinal aqui Vocês se completam Pequenas barreiras vão sempre existir Aqui eu vejo que tem gente Que está com medo de perder essa pessoa Medo de acabar Medo de escolher uma direção Mas aqui fala para você usar a sua inteligência Que você vai saber o caminho que você vai seguir E fala também para você Não botar obstáculos na sua vida Tem gente que escolheu esse montinho aqui Que está em dúvida entre duas pessoas A pessoa que é casada ou casada E uma outra pessoa que apareceu aí Por que isso? Porque você está num período Onde você está muito atrativo ou atrativo Isso favorece você conquistar qualquer pessoa Só que aqui eu vejo que você não vai Largar o certo pelo duvidoso Eu vejo seu relacionamento Entrando numa instabilidade ainda melhor Algumas pessoas estão até tendo Um caso com alguém Mesmo estando casada ou casado Aqui fala para você tomar cuidado E saber o que é melhor para você Entendeu? Se é o seu relacionamento Ou se é uma aventura qualquer Então Claro que é uma tiragem para várias pessoas Não vai combinar com todo mundo Mas adapte a sua situação Essa foi a tiragem para a Pedrinha Verde Ou tem gente aqui que está casada ou casada E quer experimentar uma aventura aí Adapte a sua situação De qualquer maneira Essa foi a opção da Pedrinha Verde Coloque o seu nome na corrente de oração Hoje é para Santo Antônio Que Santo Antônio te abençoe Que traga para você felicidade Prosperidade Amor Que você consiga realmente Todos os seus objetivos Essa pessoa do número 1 Ela vai agir com você com muita honestidade Vai demonstrar para você Que ela pode ceder E ficar bem com você no relacionamento Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade Assista o Montinho nº 2 A Pedrinha da Cor Preta Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 19h De segunda a sábado E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho espirituais Muita gente já fez trabalho Muita gente já teve seus objetivos Alcançado através do nosso canal Vamos para a opção 2 A Pedrinha da Cor Preta A Pedrinha da Cor Preta É a opção 2 de Santo Antônio Vamos ver aqui Como ele ou ela vai agir com você Nos próximos dias Mentaliza essa pessoa por favor Vamos ver como essa pessoa Vai agir com você Nos próximos dias Canal Enigma do Oriente, pessoal É o canal da Coruja Vamos ver a opção 2 de Santo Antônio Como ele ou ela vai agir com você Nos próximos dias Mentaliza essa pessoa por favor Traz a energia dela para cá Vamos lá Quem está gostando do canal Bom Para você da opção número 2 A Pedrinha da Cor Preta Como essa pessoa vai agir com você Nos próximos dias Posso falar para você Que essa pessoa É um ser humano Que nos próximos dias Ela vai criar possibilidade Para buscar o equilíbrio Entre vocês Ou seja Essa pessoa tem a pretensão De fazer as coisas diferentes E de se permitir Mudar Essa pessoa quer mudar Para ter uma segunda chance É uma pessoa que vem Com mais flexibilidade Vai seguir realmente Vai seguir realmente A intuição dela Para resolver as coisas entre vocês Essa pessoa tem a pretensão De voltar para a sua vida Com uma amizade descolorida Para ver o que acontece E aí depois Vai depender de você Mas essa pessoa vem Querendo-se Não compromisso de cara Mas ela quer voltar Entendeu? Ela quer curtir com você os momentos Por quê? Para muitos de vocês Essa pessoa pode ter alguém Ou estar com alguém Ou está se envolvendo com alguém Mas essa pessoa De qualquer maneira Vai querer você ainda Ao ponto que ela vai ter Que fazer uma escolha Então o que eu quero dizer Independente se essa pessoa Está com alguém ou não Ela vem para você Vai iniciar uma amizade aí Com a intenção De ter alguma coisa Com você mesmo Estando com alguém Entendeu? Sabendo que logo logo Ela terá que fazer uma escolha Eu vejo um destrave Nessa situação Porque muita gente aqui Estava sem comunicação Mas a comunicação Vai voltar E essa pessoa Vai agir dessa forma Vai vir com amizade Vai vir com carinho Vai vir te dando atenção Mas provavelmente Ela vai acabar Se apegando ainda mais Mas de qualquer maneira Eu vejo para vocês Um reinício Eu vejo uma nova etapa Eu vejo um recomeço E aos poucos Sim você vai conquistar Essa pessoa novamente Essa amizade Vai para uma nova etapa E vai sim Acabar virando Um relacionamento de novo A carta do mundo Falando que Você e essa pessoa Querendo ou não Vocês tem uma ligação forte Entendeu? Vocês não se encontraram Por acaso E logo vocês vão ter sucesso E vão ter momentos felizes juntos Porque a conexão de vocês São de vidas passadas Por isso que vai vir Vai vir uma nova oportunidade E essa pessoa pode até voltar Não querendo um relacionamento sério Mas não vai ficar assim por muito tempo Porque Você domina o coração dessa pessoa Se você soubesse o poder Que você tem com essa pessoa Você ficaria mais tranquila Ou tranquilo Porque essa pessoa Pensa demais em você Eu vejo aqui Eu vejo aqui que essa pessoa Também É uma pessoa que nos próximos dias Ela está estudando Ela está estudando A situação de vocês Ela está pensando muito Entendeu? E vejo ela se dedicando Para superar qualquer obstáculo Que possa Afastar ela emocionalmente De você Entendeu? Ela quer eliminar as tristezas Quer voltar Como eu falei Ela quer iniciar com uma amizade A intenção dela É ter uma amizade colorida Mas vai ser inevitável Vocês ficarem juntos E terem um relacionamento De novo Aonde vocês vão ter Um compromisso mais sério Querendo ou não Vai ser uma reconciliação Por mais que essa pessoa Possa achar que ela está dando as cartas Não vai ser bem assim Essa situação por si só Ela vai dar uma mudada E vai favorecer você Entendeu? Então o que a espiritualidade Fala para você? Para você ter tranquilidade Se acalmar Se você quer essa pessoa Deixa ela achar Que ela está por cima Deixa achar Que ela está dominando a situação E no final Quem vai rir por último é você Ela vai querer voltar Você não diz não Não diz sim Não diz nada Vai levando Vai ficando Se assim você quiser E no final Você vai ter o prêmio Que você tanto quer É o que a espiritualidade Manda te dizer Para quem está junto Com essa pessoa Seu relacionamento Ele é um relacionamento Que você tem que aprender A ter mais flexibilidade Entendeu? Com isso você vai ter essa pessoa Na sua mão Com isso essa pessoa Vai fazer as coisas diferentes Porque se você ficar Batendo queda de braço Você não ceder nada Você e essa pessoa Vão sempre bater de frente Os próximos passos O próximo passo dessa pessoa É demonstrar por você Mais carinho Mais amor À medida que você For melhorando também À medida que você For se envolvendo Mais emocionalmente Sem fazer tanta cobrança Aí essa pessoa Vai começar a agir Diferente com você Aí ela vai destravar Aí ela vai ver Que você é a pessoa Que ela ama Você é aquela pessoa Que ela conheceu Porque muitos casais Se perdem Depois que estão juntos Parece que Aquela chama Vai se apagando Porque você permite Essa pessoa Ela sente falta De alguma coisa Que vocês faziam E nos próximos dias Ela vai te convidar Estou falando Para quem está Com a pessoa Vocês são sim Almas gêmeas Vocês têm Uma história a ser vivida Relacionamento de vocês Ninguém vai meter A colher aí Eu vejo uma grande virada Se vocês estão brigando Vai acontecer Uma grande virada Uma nova etapa Onde vocês vão ficar bem Aqui eu vejo O racional Falando muito forte E com isso Os seus planos Dando certo Você conseguindo Reverter qualquer situação Que você possa estar Com mágoas Entendeu? E aqui pede Para você realmente Eliminar a tristeza E as mágoas Para vocês ficarem bem Porque aí você vai Realmente ter essa pessoa De vez no seu lado Essa pessoa Ela vai agir Querendo te encantar Querendo te agradar Nos próximos dias Porque essa pessoa Te ama Essa pessoa está Na sua vida Para ficar Não adianta Entendeu? Você quer essa pessoa Você vai ter Você está com essa pessoa Valorize Entenda que todo Relacionamento É altos e baixos Esse ser humano Te ama E não vai te deixar Pode ficar Tranquilo Ou tranquilo Só pare de fazer Um pouco de cobrança Que essa pessoa Vai melhorar por si só Ou não esquenta Tanta cabeça Aí você vai ver Porque essa pessoa Tem muito medo De ser traída Ou traída Se você parar De esquentar A pessoa vai ver Que ela não está Por cima Aí vai te tratar melhor Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezenove horas Tá bom? De segunda a sábado A resposta é dada Por gravação de áudio Ou gravação de vídeo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Nicarói, Rio de Janeiro Para o mundo Bom, e agora É pra quem nunca Teve nada com essa pessoa É alguém que você está Conhecendo Ou alguém que você conhece E você quer saber Qual vai ser Os próximos passos Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza aí Traz energia Dessa pessoa pra cá Coloque o seu nome Na corrente de oração Pra Santo Antônio E seus pedidos Para que Santo Antônio Possa te abençoar Hoje, amanhã e sempre Qual serão Os próximos passos Dessa pessoa, gente? Mentaliza aí O que essa pessoa Vai fazer nos próximos dias, hein? Opção três Para quem nunca Teve relacionamento Com essa pessoa É alguém que você conhece Alguém que você Está conhecendo Mentaliza essa pessoa Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O like ajuda o canal E o YouTube Entende que vocês Estão gostando E começa a mostrar O canal pra mais pessoas Com isso a gente cresce E vem mais vídeos Agora eu botei vídeo Pra mentalização Pra você dormir ouvindo À medida que você dorme Ouvindo um vídeo desse Você materializa Os seus sonhos Materializa as coisas Que tem pra acontecer Pra você Se eu tivesse a importância Dos vídeos que eu estou colocando São vídeos que ajudam A você concretizar Os seus objetivos Opção três Mentaliza aí Opção três Vamos ver Quais são os próximos passos Dessa pessoa Bom Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Os próximos passos Dessa pessoa Seu novo amigo Ou amigo antigo É se comunicar Com você Demonstrando Uma forte atração Demonstrando Que já gosta De você Tá Essa pessoa Eu vejo ela Demonstrando mais O que deseja Até então Essa pessoa Não sabia como agir Mas agora Ela vai agarrar A primeira oportunidade Que tiver Pra demonstrar Um certo interesse Em você Eu vejo Que essa pessoa Aqui Já tem uma certa Paixão por você Um certo desejo E vejo Que é uma coisa Que vem crescendo Eu vejo Uma evolução Dessa situação Essa pessoa Se comunicando Com você Demonstrando Sensualidade Querendo te encantar Essa pessoa Te vê Como uma pessoa Especial Essa pessoa Te vê Com uma energia Gostosa É uma amizade Boa É uma pessoa Que te vê Com vontade De te dar carinho De te dar atenção De renovar A sua vida Essa pessoa Ela vai agir Com flexibilidade E equilíbrio Pra poder Conquistar você Eu vejo Que vocês Têm sim Um relacionamento Sim De outras vidas Essa pessoa Tem a sensação Que já te conhece Há muito tempo Essa pessoa Vai ter uma conversa Franca com você Aonde ela pode sim Revelar pra você A intenção dela Eu vejo aqui Que essa pessoa Quer você Na vida dela Pra ser Realmente Um novo amor Ela quer uma oportunidade De trazer uma estabilidade Pra você E também Pra ela Veja ela se mexendo Se inventando Pra demonstrar Esse desejo E não demora Que é rápido Tá Veja que ela vai te dar Mais atenção Vai se dedicar mais E demonstrar Realmente Com suavidade A vontade dela De compartilhar De compartilhar Um sentimento Com você Essa pessoa Vai trazer Uma mudança Pra sua vida Muito forte Vai haver isso Com rapidez Eu vejo Uma evolução Positiva Aonde O objetivo Vai ser Conquistado Essa pessoa Sabe E acredita Que se ela Agir Ela vai conseguir Ter o objetivo Alcançado Qual o objetivo Dela Ter você Tá Eu vejo Essa pessoa Querendo um amor Querendo anunciar Pra você Que está Apaixonada Ou apaixonado Eu vejo Ela demonstrando O desejo Que ela tem Que são muitos Desejo sexual Desejo amoroso Desejo de conquistar você De te agradar Essa pessoa Está encantada Não vai ficar Só na amizade Na carta 10 de copas Aqui eu posso garantir Pra vocês Que vocês vão ter Um relacionamento Claro Se você quiser Por quê? Essa pessoa Tem em você A felicidade Os momentos Que ela fica Próxima a você Ela fica feliz Essa amizade Trouxe pra essa pessoa Realmente Uma grande felicidade E ela vai lutar Por você Independente Se essa pessoa Tem alguém Ou não Algumas situações Essa pessoa Pode ser casada Ou casada Eu vejo Que em você Ela consegue ver Coisas que ela não vê Na pessoa que ela está Mas O que eu posso garantir É o seguinte Nos próximos dias Ela vai agir Querendo se dedicar A você E ela tem vontade De se libertar De alguém Que possa estar Pra poder seguir O caminho Com você Bem forte Essa tiragem De Santo Antônio Coloque o seu nome Para a corrente De oração Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque os seus objetivos Se não combina Com a sua unidade Assista o montinho Número 4 Ou participe Coloque o nome Coloque o nome Coloque os seus pedidos Que Santo Antônio Com certeza Vai te ajudar Ajuda todo mundo Porque não te ajudaria Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Viva Santo Antônio Opção 4 Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Para você Que está conhecendo Alguém Ou que já conhece Que quer saber O que que ele Ou ela vai fazer Nos próximos dias O que que essa pessoa Vai fazer Mentaliza aí por favor Lembrando É uma tiragem Para várias energias Adapte a sua situação E vem para o canal Enigma do Oriente Quero mandar um abraço Para os novos inscritos Para os inscritos Antigos também Muito obrigado Viva Cristo Estarei aqui sempre Gratidão total Viva Santo Antônio Qual serão os próximos Passos dessa pessoa Em relação a você Lembrando Que é para quem Nunca teve nada Mentaliza Essa pessoa Bom Para você Que escolheu aqui A opção número 4 Tá pessoal Quais serão Os próximos passos Dessa pessoa Em relação a você Bom Começamos Com a Carta do Diabo A Carta do Diabo Fala que essa pessoa Tem um desejo Por você Muito forte Essa pessoa Tem até ciúme De você Pode até não Demonstrar Mas é uma pessoa Que te deseja Muito Ela sente por você Um apego Um desejo Sexual muito grande E tem muita vontade De ter prazer Com você Você não sabe Os pensamentos Dessa pessoa E veja Essa pessoa Querendo agir Porque é uma pessoa Que tem uma paixão Forte por você Eu vejo Eu vejo Essa pessoa Aqui Hoje Ela vibrando Uma energia Que nos próximos dias Ela vai Deixar o passado Para trás E vai tentar Trazer uma estabilidade Para ter uma Concretização Com você Para ter felicidade Com você Essa pessoa Ela já está planejando Ela quer iniciar Um ciclo Com você Você tem sim Um lugarzinho No coração Dessa pessoa E vejo Ela te demonstrando Isso Logo logo Não demora Ela vai sim Trazer um equilíbrio Isso Kiko Isso que essa pessoa Está sentindo Tem muito a ver Com uma ligação Que vocês têm Cárnica Tá gente Essa pessoa Aqui Ela vai agir Porque ela não aguenta Mais ficar longe De você E vai demonstrar Porque essa pessoa Sabe que pode Te ajudar Pode trazer Felicidade Para a sua vida E que ela pode Realmente Resgatar Você Para trazer Uma felicidade Porque de repente Você que está vendo Esse vídeo Você está passando Por certos problemas Que está afetando Também essa pessoa E ela quer te ajudar É uma pessoa Que tem já Uma paixão Um amor por você E ela vai lutar Para demonstrar Esse amor Existe muito desejo Muita vontade De estar juntos Você vive no pensamento Dessa pessoa E ela entende Que está na hora De seguir Sentar com você Conversar Para vocês poderem Iniciar alguma coisa É uma pessoa Que ela acredita Que vocês Combinem perfeitamente E ela vê Uma oportunidade De vocês crescerem juntos Esse ser humano Realmente Gosta de você E o medo De não ter Uma chance Com você Vai fazê-la agir Com rapidez Tá pessoal Aqui essa pessoa Gosta de você De verdade Então Desde já Eu agradeço Peça a Santo Antônio Que concretize O seu desejo Bote o seu nome Suas iniciais Nome da pessoa E peça com fé Para que Santo Antônio Traga pra você Toda a felicidade Que é sua Por direito Entendeu? Ninguém nasceu Ninguém nasceu Pra ficar só Que Santo Antônio Te abençoe Abre os seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Compartilhe esse vídeo Se inscreva no nosso canal E deixe o seu like Pra você ajudar Beijo no coração de todos E gratidão Tchau 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 Tchau